A Rede de Ciências de Dados e Inteligência Artificial do Rio de Janeiro avançou? Olha, avançou. Nós estamos hoje com em torno de 52 a 55 participantes. Esses participantes são, na verdade, universidades, a UFRJ, a PUC, agora hoje está entrando o Cefete. E tem muitos participantes em termos de empresários mesmo, pessoas que desenvolvem seus produtos, seus serviços. E é um trabalho colaborativo. Depois do trabalho em rede, as pessoas indo lá presencialmente, nós agora criamos um grupo de discussão no WhatsApp. Nós temos um WhatsApp só sobre a rede CDI-A. E esse próprio evento, que teve 10 participantes, 10 palestrantes, nós programamos todo através da rede CDI-A no WhatsApp. Como é que está essa questão? Porque a rede foi criada em 2017 com a intenção do Rio de Janeiro ganhar o seu protagonismo, retomar o seu protagonismo na área de software. O que a rede pode fazer pelo Rio de Janeiro nesse sentido? Olha, o que a rede pode fazer é ajudar a divulgar o que está se desenvolvendo. Em termos de aplicações, pode também ajudar em termos de estimular as startups, estimular a captação de financiamento para desenvolvimento dos produtos. Eu acho que é esse o papel da rede. O papel da rede é um papel de tentar articular o conhecimento entre universidades, empresas e pessoas. Esse é o papel da rede. E a formação de mão de obra? A gente sabe que há uma demanda enorme para profissionais de inteligência artificial e por cientistas de dados. A rede pode colaborar? Pode. Foi o que nós tentamos fazer hoje, porque até hoje a formação de pessoas para essa área de ciência de dados e inteligência artificial é uma formação muito voltada ainda a nível de pós-graduação. E nós entramos em contato, porque nós trabalhamos aqui dentro do hoje aqui, com um projeto que na verdade não é uma metodologia, é um movimento educacional chamado STEM. O STEM é um movimento mundial, que STEM é um acrônimo para ciência, science, inglês, technology, engineering e matemática. Então, a primeira palestra hoje eu falei um pouco sobre esse movimento e da importância desse movimento para nós. Por quê? Porque nós temos que começar a formar no ensino fundamental e no ensino básico. Porque se nós não formarmos as pessoas nesse nível, nós não vamos suprir nenhuma demanda que nós temos já no mercado para isso. E o que está acontecendo aqui no Brasil? O que está acontecendo é que as pessoas especializadas, muitas delas estão saindo daqui. Estão indo para os Estados Unidos, estão indo para a Alemanha. A Alemanha está criando agora toda uma legislação para facilitar a contratação de mão de obra dos países como o Brasil. Então, em vez de nós estarmos formando nos cursos para graduação, formando pessoas para atender a demanda crescente do nosso mercado, na verdade nós estamos formando para atender uma demanda que você tem nos Estados Unidos, você tem na Europa, você tem em Portugal, você tem na Alemanha. Então, nós agora, a reunião muito boa foi com o pessoal da Escola Aorte, porque eu descobri lá que a Escola Aorte estava trabalhando nesse projeto, nesse modelo do STEM. Então, eu fui lá, eles vieram aqui e mostraram, quer dizer, eles estão ensinando, começando a ensinar ciência de dados, computação e inteligência artificial no nível fundamental. E é isso que pode nos levar à frente, se nós conseguirmos que essa formação seja uma formação no nível mais básico, porque senão a gente não vai conseguir suprir a demanda, porque na China você começa no primeiro nível, na Europa e nos Estados Unidos também. Esse projeto STEM é um projeto, meu neto foi fazer agora um STEM em Harvard. Então, é um projeto que associa esses conceitos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática com a prática. Então, ele foi para lá, ele fez o curso e, ao mesmo tempo que ele fez o curso, a turma construiu um robô com a aplicação dos conceitos que eles aprenderam. Essa é a essência do tal do movimento STEM. E aqui, algumas escolas já estão fazendo isso. A Aorte, que é a Escola Aorte, é uma escola de elite. Está fazendo isso, os alunos já estão desenvolvendo aplicações a partir dos conceitos que eles, desde o nível fundamental, eles estão ensinando para os alunos. Agora, eu acho que para isso realmente ter impacto aqui no Brasil, nós temos que tornar esse projeto tipo STEM um projeto não elitizado. Isso é, eu acho que ou a gente, de alguma forma, leva isso para as escolas públicas, leva isso para uma massa crítica maior de garotos, de jovens, ou então vai ser mais elitizado ainda. Porque você imagina, quem faz um curso desse na escola ORT, parte deles vão trabalhar fora do Brasil. Nós precisamos formar pessoas no nível básico, voltados para toda essa questão de inteligência artificial e de ciência de dados. Mas não é a elite. Eu acho que a gente tem que formar na escola pública. O governo tinha que pensar nisso, tinha que ter um projeto voltado para isso, para desenvolver isso aí no nível das pessoas carentes, das pessoas que vão para o ensino público.